A sua filha só mija por gotículas? Mas que péssima mijona! Eu vou ter que lhe receitar uma poção mijatória! Eu poderia examinar a paciente propriamente dita? Claro, ela já levantou! Eu vou buscar! Muito bom, muito bem, muito bom, muito bem, muito bom, muito bem! Então, senhorita, é verdade que está doente? Sim, doutor! Se não vejamos! Mas que lingua, minha filha, que loucura esse negócio! Isso só pode significar uma coisa! A senhorita não está passando bem! Sente, por acaso, fortes dores de cabeça e dos rins? Sim, doutor! Ótimo, excelente! O vídeo, o grande esculapio, no capítulo que falava da natureza dos animais, dizia... Dizia... Um monte de coisas interessantíssimas! E todos os homens que têm conexão têm relação, porquanto, por consequente, a melancolia é inimiga da alegria! E a vírus que circula pelo sangue deixa a cara amarela! E nada mais a contrário à saúde do que à doença! Podemos concluir, conforme o sábio esculapio, o vídeo, que a sua filha, meu caríssimo senhor Gordibus, encontra-se de fato... Muito doente! NÃO! Eu vou ter que lhe passar uma receita! Rápido, mesa, papel e tinta pelo doutor! Rápido, rápido! Tem alguém aí que saiba escrever? Como o senhor não sabe? O que é isso? Claro! Até esqueci que sabia! Tenho tanta coisa na cabeça que não lembro da metade! Mas não precisa anotar, não! A receita é muito simples! Eu julgo ser absolutamente necessário, senhor Gordibus, que a sua filha vá tomar... Hã? Ar... Ar puro, ar fresco, ar do campo, ar canpesta, ar matinal, ar vesperal... Nós temos um vasto e belíssimo jardim, no meio do qual eu quis construir um chalézinho encantador! Se o senhor achar conveniente, eu posso instalar aí a minha filha! Ótimo! Vamos visitar os locais! Venha, querida! Venha! O que será que o Esganarelo anda aprontando? Sumiu completamente, não consigo encontrá-lo! Jam! Ah! E então, Esganarelo, o que você tem pra me contar? Maravilhas, maravilhas, patrão! Eu fui tão convincente que o velho acreditou piamente que eu sou o mais fabuloso dos médicos! Eu examinei a menina e diagnostiquei que o negócio dela era ir tomar... Ar, ar, ar puro, ar fresco, ar do campo, ar campestre, ar matinal, ar vesperal! Ar, ar! Então, ele acomodou a garota num chalézinho perto de casa, vai ficar bem longe do velho, só vai poder visitá-la à vontade! Ah, Esganarelo, você me enche de alegria! Eu vou agora mesmo me encontrar com ela! Destravou! Vamos combinar que esse velho tem que ser muito panaca pra cair num trampo desse... Ai, meu Deus, ainda... Ai, meu São Pancraste, eu tô ferrado! Eu sem a roupa de médico, ele vai me descobrir! Lá vai a instituição da medicina por águas abaixo! Eu... Eu preciso dar um jeito de enganar esse velho! Ah! 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 Bom dia, meu senhor! Cavalheiro! O senhor está diante de um homem desesperado! Hã? Conhece, por acaso, um médico recém-chegado nesta cidade capaz de operar curas milagrosas? Perfeitamente! Ele acaba de sair da minha casa! É, meu irmão! Caro senhor, somos gêmeos! Tão parecidos que frequentemente nos confundem um com o outro! Ah! Agora está explicado! Eu bem que vim que é com a pulga atrás da orelha! Ah! 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 O mesmo a graça! É assim, iso, meu apresado senhor, a seu inteiro dispor! Deixe-me contar-lhe a minha desgraça! Estava eu no laboratório do meu irmão, quando inadvertidamente derrubei dois frascos de essências medicinais! Papá, que estava assim, na beiradinha da mesa, ele tomou-se incontinente de uma cólera tão furibunda que me expulsou da casa dele aos gritos de que nunca mais aparecesse na frente dele! E agora eu sorvetei aqui a mim, pobre rapaz, sem leira nem beira, sem dinheiro, sem parentes, sem amigos! Mas vocês têm que fazer as fases! Eu sou amigo dele e lhe prometo, eu vou promover essa reconciliação! Falarei com ele assim que o encontrar! E eu lhe serei eternamente grato, senhor Córgimos! Como é bom ser bom! Tem doentes que se recusam a obedecer as ordens médicas e se entregam à esbórnia e ao debaixo! Prezado doutor, eu queria pedir-lhe uma graça! Pois não, pois não, pois não, do que se trata? Pois eu acabo de falar com o senhor, seu irmão, que está desesperado! É um valdivino, senhor Górgimos! Mas eu lhe asseguro que ele está profundamente arrependido por ter desencadeado a sua ira! Não me retrefe, senhor Górgimos! Mas o senhor não pode lhe dar uma chancezinha! Eu não quero mais ouvir sequer falar deste assunto! Mas olha a desfaçatez deste maiola e vou ver o senhor Górgimos dessa lampança! Não, perampetoriamente não, perfunctoriamente não, assunto encerrado! Pelo amor de Deus, doutor! É um favor pessoal que eu lhe peço! Eu prometi a ele! Já que o senhor insiste tanto, apesar de ter jurado a mim mesmo jamais perdoar este capadócio, está bem? Eu o perdoo! Mas saiba o senhor que eu estou me violentando para atender o seu pedido, senhor Górgimos! Mil beijos agradecendo, senhor doutor! Eu vou correndo ter com o pobre rapaz para lhe dar a boa nova! Devo admitir, devo admitir que jamais imaginei que esganarelo desse conta do recado por tamanha perfeição! Quem? Ah, esganarelo, meu amigão, se não imaginei minha felicidade, muito obrigado! Patrão, se segura que a coisa quase desandou! O velho Górgimos me encontrou sem a roupa de médico! Eu tive que inventar uma tremenda história para que ele não descobrisse... Ai, de novo suma daqui, pelo amor de Deus! Ah! O senhor nascido, eu estava procurando por toda parte para lhe dizer que eu falei com o seu irmão e ele me garantiu que o perdoava! Mas, para me tranquilizar, eu faço questão que ele lhe dê um abraço na minha presença! Tenha bondade de entrar em casa que eu vou buscar! Senhor Górgimos, eu não quero esperá-lo na sua casa! Eu tenho medo da fúria dele! Ah, mas vai esperar sim, porque eu vou trancar o senhor lá dentro! Eu vou buscar o seu irmão imediatamente! Ah! Não tenha medo! Ele não é o ligamento de que ele não está mais arrugado! Ai, meu santo, me pegaram! Não vou conseguir me safar dessa! Está se armando uma tempestade aí e o meu medo é que chovam por doadas na minha cabeça! A coisa vai de mal a pior! Mas eu não vou me desesperar! Já que eu cheguei até aqui, vou levar essa malandragem até o final! Só para provar que Esganarelo é o... ...rei dos malandros! Ué! O que é isso? Um cara saltando pela janela! Ih, eu vou ficar aqui em espreito e ver que bicho isso vai dar! Não consigo encontrá-lo, doutor! Onde diabos terá se metido ele! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A satisfação que o senhor lhe deu um abraço! Ele está na minha casa, eu faço questão que essa reconciliação se dê na minha presença! O senhor está brincando, senhor Górgibus! Já não sei que eu ter perdoado esse sacrifanda! Eu não quero nunca mais ver sequer o fucismo dele! Pelo amor de Deus, doutor, em nome da nossa amizade! Está bem, está bom, está bem, está bom! Decidamente ao senhor, eu não consigo recusar nada! Diga para ele vir até aqui! Como é bom, ser bom!